Música Presidente, também aqui eu pedi vossa excelência sobre o meio ambiente, as comissões da casa aqui que competem saber aquele desmatamento que está havendo ali perto do posto do dute que a gente está passando para o outro lado a gente está passando para o outro lado aquele desmatamento ali aquela terraplanagem ali quer saber o que está acontecendo me disseram, é que onde há fumaça tem fogo o que está liberando e tem autonomia, o que está acontecendo é para o decreto, tem direito, está nessa mudança aqui da lei da ZUP que desde o início era para ter vindo para essa casa aqui, o plano diretor e não vem nunca, agora vem de tipo coisa de bacurinho só bem pouquinho, vem pouquinho e a cama faz nós temos que tomar uma posição, o plano diretor tem que se reformar tem que se mudar de 4 em 4 anos, não dessa forma, de maneira nenhuma vossa excelência me dá uma parte do que o vossa excelência falou aí, do aterro então eu gostaria de contar com a presidência dos meus colegas eu vou mandar só um minutinho aqui, eu vou falar com o Dalmassa agora foi importante a sua intervenção eu vou mandar a nossa secretaria olhar porque se for loteamento tem que passar pela esta casa então a gente tem que olhar se o prefeito pode liberar um loteamento sem passar pela esta casa quero que você analise, chama aí os assessores e comunique com urgência a presidência para que a gente tome as providências certo? pode fazer por decreto, liberar loteamento só se vê nessas coisas de bacurinho como vê essa aqui hoje de imediato sem ninguém saber no apagar das luzes last